Hey galerinha, sim amor! Aqui é a MisturaTubeSins, estamos de volta com o T-Sins 4 com a série da Viúva Negra e no episódio anterior foi o casamento da Vicky com o Steve e também eu mostrei a casa nova, né? Pra quem não sabe, essa casa está disponível, eu fiz o vídeo de construindo ela e deixei ela para download, tá? Tá na descrição do vídeo. E o que eu ia falar pra vocês, meus amores, é que nesse episódio a Maggie vai se casar com o Mark e ela não vai se casar lá na igreja porque eu criei outro lugar pra fazer o último casamento. É como se fosse... Pra quem assistiu no Desafio do Lixo ao Luxo, na temporada 2, eu fiz um... Como que eu posso dizer? Eu fiz um salão de festas ao ar livre pra Kemi, né? Pro aniversário dela e tal. E eu fiz a mesma coisa aqui na Viúva Negra, só que eu fiz o altar pro casamento e tal. Tem algumas coisinhas diferentes, então depois quando a gente for fazer o casamento lá eu mostro pra vocês porque eu vou esperar um pouco mais, quero que fique um pouco mais tarde pra acontecer o casamento. Direto eu tô fazendo mais cedo, né? E esse eu quero que seja um pouco mais tarde também pra aparecer as luzes de festa quando estiver anoitecendo, então vai ser bem legal. E eu ia falar que o bebezinho da Vi que ia nascer nesse episódio e vai mesmo, porque ela já entrou em trabalho de parto, gente! Que coisa fofa! A Maggie já vai ser vovó! Vai ser uma coisa muito linda! Vou deixar a Maggie terminar de comer. E nós vamos junto com ela no hospital pra ela ter o bebê, tá? Ela tá muito mal, tadinha. Acho que eu vou colocar ela pra cochilar aqui, enquanto sua mãe termina de comer. Porque a única que vai ficar com as necessidades todas cheias vai ser a Vicky, né? Então eu vou deixar a Maggie terminar de comer e nós vamos no hospital ver se é menininho ou menininha. O neto ou netinha da Maggie. Gente, como passa rápido, né? A Vicky era uma pequenininha, era uma bebezinha até uns tempos atrás e agora já vai dar um netinho para a Maggie. Nossa, a série tá tomando um rumo muito legal, tô gostando muito de como tá ficando. E já estamos prestes a chegar no final da série, porque o Mark é o último marido que vamos matar. Aí, matando ele, vai fechar o ciclo, né? Da vingança de Maggie. Então ela vai poder viver a vida dela tranquilamente, sem peso na consciência, tá? Porque ela não tá nem aí se ela matou ou não. Porque ela é uma pessoa que não tem remorso algum. E o Steve passa correndo aqui na frente. Pronto, a Maggie já terminou de comer, então nós já vamos acompanhar a Vicky no parto, né? Tadinha, acorda, filha. Vamos lá no hospital. Terminando o hospital e vamos acompanhar, é claro. A Maggie vai... Já chegamos aqui no hospital, meus amores. E a Vicky já tá indo direto pra sala do parto, né? Tadinha. E essa roupa é de cor diferente, eu nunca vi. Vamos ver se vai ser um menininho ou um menininha. Eu vou trazer o Steve pra cá, porque eu esqueci que não dava pra trazer mais de uma pessoa, né? Então eu vou trazer ele pra cá. E vou trazer a Maggie e vou deixar ela vindo pra cá também, porque eu quero que ela fique na sala de parto junto com a Vicky, né? Eu não sei qual das duas salas ali do fundo ela vai entrar. Então eu vou deixar a Maggie vindo aqui. Ah, ela vai vir nessa, ó. Ai, gente! É um doutor dessa vez, sempre é uma doutora, né? Deixa eu trazer a Maggie pra cá, então. Maggie, vem pra cá. E cadê o Steve? Eu coloquei pra trazer ele pra cá e até agora nada. Vicky descobriu que Oswaldo trabalha como médico no local, laboratório, simu alguma coisa, porque fechando o olhar. Mas, gente, que marido lerdo, né? Eu coloquei pra ele vir pra cá, trazer o Steve pra cá. Poxa vida! Que lerdeza dele. Mas deixa, pelo menos a Maggie tá aqui. Não sei se dá pra clicar pra acompanhar. Não, tratar paciente. É óbvio que eu não consigo, né? Eu não sou médica. Vem, Maggie, fica aqui. Você tem que ver seu netinho nascer, gente. Ai, tô muito ansiosa. Vamos, bebê. Nossa, já é 3 horas da tarde. Eu tenho que fazer o casamento nesse episódio. É um menino! Ah, gente, eu tava esperando um menininha. Mas deixa, não tem problema. Então, o nome nele vai ser Noa, gente. É um nome muito bonito. Eu acho muito bonito, diferente. Então, vai ser Noa. Que bonitinho! Meu netinho, gente. E é só um menino mesmo. Eu achei que podia ser gêmeos, porque a barriga dela tava enorme. Mas não, veio só um neném. Que coisa fofa! Netinho de Maggie, gente. Jogo por... Isso, voltou. Aqui tá o Noa. Né? Que coisa fofa de mamãe. De vovó, né? Porque é a Maggie. A Maggie que é a avó e eu sou a Maggie aqui, no caso. Ah, que coisa linda! Gente, então, eu já vou colocar. Saindo daqui, nós já vamos fazer o casamento, tá? Eu já vou colocar pra Maggie ir direto pro local do casamento. E já volto com vocês, tá? Na verdade, eu posso marcar o casamento agora, é verdade. Deixa eu colocar aqui, planejar evento social. Eu coloquei pra planejar o evento social e elas voltaram pra casa, gente. Mas não tem problema. Deixa eu colocar aqui pra Maggie. Vamos planejar. E depois eu vou ligar pra Jasmine. Pelo menos eu acho que nessa série eu vou conseguir ligar. Vamos planejar um evento social, que é o casamento. O último casamento. Vai ser muito louco. Muito louco, gente. Vamos planejar já, tudo certinho. Vai ser um casamento. Ah, fora que eu devo ter um monte de presente aí no inventário, que eu posso vender. Depois eu tenho que dar uma olhada. O Steve e a Vicky vão. O Luke, eu não vou convidar, porque eu tô com medo dele achar ruim, né? Então vamos convidar esse Leandro, a Regina e o restante de todo mundo, né? Não conheço muita gente. Mas como o local eu coloquei como bar, depois vem encher mais, né? Olha, eu consigo colocar ela como minha provedora. Imagina que humilhação. O que é uma humilhação maior do que essa, gente? Vocês querem? É contratar a Hillary para ser a provedora do seu casamento com o ex-marino dela. Mas será que ela vai zoar tudo? Não sei, eu quero que ela veja. Eu vou contratar ela como provedora, tá? Então, aceitei aqui. Quer vingança maior que essa, gente? Isso não tem. Vamos contratar esse moço aqui para ser mixólogo, musicista. Eu não coloquei nenhum instrumento, eu coloquei só a cabine de DJ. Então vamos lá. Eu coloquei como bar, agora eu não lembro como tá o nome. Aqui, gente, ficou assim, olha. Quando chegar lá eu mostro para vocês direitinho, mas ficou bem legal. E vamos aceitar. Já chegamos aqui no lugar onde eu vou fazer o casamento da Maggie. Primeiro eu vou mostrar como ficou e depois eu mostro a roupa que eu coloquei nela, tá bom? Deixa eu erguer as paredes e subir aqui o telhadinho só para vocês darem uma olhada. Então ficou assim. É um salão de festa ao ar livre, tipo o que eu fiz lá da Kemi e tal. Só que aqui eu coloquei coisas relacionadas a casamento, né? Então vamos dar a volta para vocês verem. Ficou assim. E aqui tem o banheiro, tá? O banheiro tanto masculino quanto feminino. Deixa eu abaixar e mostrar. Aqui tem um bar. Bar é o que mais tem, né, gente? Quem bebe gosta. Então tá aqui, tem muito bar. Deixa eu ver o que mais. Aqui eu coloquei uma fonte. Aqui é a parte onde a Hillary vai preparar as coisas para o pessoal comer, né? Porque eu contratei ela como a provedora, entendeu? Porque ela merece. Ela merece vir e passar por essa humilhação. Então ficou aqui uma cozinha e tal. Essa mesa para colocar as coisas para o pessoal comer. Aqui ficou as mesinhas para sentar e comer as refeições e tal. Ficou bem bonitinha a mesinha, né? Eu coloquei essa cadeira que é do próprio jogo porque lembra muito casamento, né? Acho que é mais para eventos assim mesmo. Aqui, bem de frente, bem com a entrada aqui e no reto, é para o casamento. Aqui está o arco. Eu deixei só o arco porque vocês sabem que eu vou colocar para ela se casar aqui e vai encher de gente aqui em cima. Porque eles têm fogo na bunda e não conseguem ficar sentados, né? Então eles vão subir também. Então eu deixei vazio só com o arco de casamento mesmo. Aí aqui está os bancos. Para o pessoal, é uma decoração, né? Porque ninguém senta. Aí aqui tem a parcer para a baladzinha, né? Coloquei essa TV para parecer telão, sabe? Tipo, passando os clipes e tal. Como se fosse isso, tá, meus amores? Né? Temos que ser crescidos. E mais bares aqui do lado. E uma pista grande de dança, tá? E uma cabine de DJ. Então ficou bem legal. E aqui tem o negócio para o pessoal contar piada e tal. Só que eu não contratei ninguém. Coloquei ali como se fosse para alguém cantar no show e tal. E ficou assim, meus amores. Gostei bastante do resultado. Aqui o banheiro não tem nada demais. Tem muitas privadas, né? Porque são bastante convidados. E aqui esse negócio, caso eu queira tirar foto, né? Estúdio, não negócio. Se caso eu queira tirar foto de alguém aqui, eu tiro foto e tal. Então tá, meus amores. Agora vou mostrar o vestido da Maggie, tá? Não é esse, porque esse é o vestido base aqui que eles colocam para o seu sim. E o que eu queria falar é o seguinte. Muitos de vocês estavam falando. Isa, deixa a Maggie se casar de preto no último casamento. Deixa ela casar de preto e preto e preto e tal. Aí eu falei, por que não? Isso é uma coisa diferente. É o último casamento. É o último casamento macabro, né? Para encerrar esse ciclo e tal. Talvez, né? Gente, você não sabe o que se passa na cabeça dela. Ela é uma serial killer, gente. Então eu coloquei um vestido preto nela, tá? Eu tinha dois. Um que apareceu os mamilos. E o outro que vocês já viram nos últimos casamentos que eu fiz aí das séries, tá? Eu usei o mesmo vestido na Kemi e na Clara, que eu me lembre, não sei direito. Só que é o único que tinha cor preta, tá? Tirando o vestido branco, era o único que tinha cor preta. Então eu usei ele mesmo e ele ficou diferente da cor preta, entendeu? Então eu resolvi usar ele mesmo. Porque o que é que aparece mamilo? Ele parece meio de plástico, sabe? E ela já colocou o mamilo no sol uma vez. Não precisa colocar. Agora, e aqui tá o último vestido. Ela vai vestir, vou mostrar pra vocês. Ela ficou arrasadora, gente. Olha isso, peraí. Maggie, você tem que vir sozinha na frente pra gente mostrar. Vem pra cá. Gente, ela ficou um arraso com esse vestido. Eu coloquei só pra Maggie vir e vem todo mundo. Deixa eu pausar e mostrar como ela ficou. Meus amores. Coloquei a coroa, né? Porque se vocês... Não sei se vocês repararam, mas na capa ela está usando uma coroa. E é exatamente essa coroa aqui. E esse vestido preto eu achei que combinou muito colocar a coroa pro último casamento. Porque fica muito louco, entendeu? Deixa eu dar um play pra ela ficar paradinha. Gente, ela ficou maravilhosa. Ela ficou linda. Lindona. Olha esse vestido. Todo preto. Vocês me pediram muito pra fazer ela se casar de preto. E foi isso que eu fiz. Agora eu vou dar play. Vamos completar esses desafios pequeninos que aparecem aqui. Vem, Maggie. Esse é o casamento, então você que tem que vir pra cá. Só quero ver a Hillary, gente. Até agora ela não chegou. Espero que não me deixe na mão, né? Eu já vou contratar o cara, o DJ. Porque ele demora um pouco pra chegar, né? Então já vou contratar agora. DJ profissional. DJ das manchetes. Eu não sei o que que é. Eu nunca contratei. E se ele ficar tocando música chata? Então... Então eu vou contratar o profissional mesmo. DJ profissional. Pronto. Agora vamos esperar, né? A outra vinha. Eu tenho que agradecer alguém por vir. Deixa eu ver quem eu vou agradecer. Pode ser você. Agradecer por vir. Tem que colocar o pessoal pra beber alguma coisa. Vou colocar o Steve. O Steve pra vir pedir bebida para... Vou pedir uma bebida pra Vicky. E ele vai pegar uma bebida também. Cuidar do bar. Preparar bebidas. Pegar batata chip. Ué? Por que que eu não... Praticar? Preparar bebida? Eu não vou preparar bebida. Eu tinha que pedir, né? Oxi. Eu consigo pedir pra mim mesmo? Que loucura. Ah, e pelo jeito ela já chegou, hein? Já apareceu a fotinha dela aqui. Vamos ver se ela chegou. Oxi. Eu quero pedir bebida também. Ah, deixa. Se vira. Cadê a provedora? Ah, não é que ela veio, gente? Não é? Ela vai ficar morrendo de raiva. Apesar que ela já se separou do Mark, né? Nossa, não vamos perder a prática no veneno, né? Então... Vamos ficar a suar. É claro, né, gente? A Meg não é uma pessoa boa, né? Então vamos lá tirar um sarro, né? Vamos lá, Meg. Vamos, corre. Levanta. Depois a gente faz os noivos se paquerarem. Aí o Chorão tá ali, né? Porque ele tá com esse cabelo de palhaço trágico. Aí ele fica com esse cabelinho aí e fica chorando, entendeu? Vamos, Meg. Levanta daí. Isso. Poderosa. Ah, antes de matar o Mark, eu tenho que capturar a saga épica dele. Isso. Olha quem é a minha provedora. Tipo, é isso que ela falou, entendeu? Não quero falar bem de boa com você, não. Ah, ela tá me xingando. Você acha que você vai... Você acha que você vai me tirar do sério no dia do meu casamento? Você tá louca. Louca. Vamos gritar com ela. Ensinar que a mãe é uma lhama. Agora deixa. Você tem que ficar aí fazendo as coisas, entendeu? Deixa eu cuidar do Mark. Beijar a bochecha. Nossa, tá alto, hein, essa musiquinha aí. Deixa eu abaixar. Opa, deixa eu abaixar o volume. Painel de controle. Definir volume. Médio. Vou deixar baixo, né? Tem que fazer os noivos se paquerarem. Mark, sai daí. Vem pra cá. Deixa eu ver. Beijar a mão. Elogiar a aparência. Vou fazer coisas assim. Gente, ela tá maravilhosa. Sério. Se assurrar sedutoramente, na verdade eu tinha que ficar com ele na frente dela, né? Veio dois. Dois provedores? Não. Veio dois baristas, gente. Um que fica aqui e o outro tá aqui, que foi o que eu contratei, né? Podia vir em três. Podia vir em o mesmo tanto dos bares que tem no local, né? Deixa eu ver. Beijar a bochecha. Eu tenho que fazer o pessoal comer. Deixa eu ver se a Vick e o Steve estão com fome, né? Aí depois nós vamos pro último objetivo. Que é o objetivo principal. A gente quer fazer o casamento. Mentira, quer... Adquiriu a habilidade de DJ. Não sei por que ela adquiriu essa habilidade. Porque não é ela que tá tocando, mas deixa. Vem comer aqui. Eu vou trazer o filho dela. Pra quem não sabe, o Steve é filho dela com o Mark. O Mark é o que nós vamos nos casar, gente. Pra vocês entenderem a história melhor, recomendo que assista a série desde o começo. Creio que vocês não vão se arrepender, tá? É muito boa. Ah, e o que eu ia falar pra vocês? Pra quem não sabe ainda, nós atingimos mais de 90 mil Simmerzinhos. Então eu estou explodindo de felicidade. O que eu quero muito é agradecer por todos os comentários fofos que vocês deixam. Por todos os apoios que vocês me dão. É muito legal postar uma casa e vocês virem e falarem... Nossa, Isa, ficou linda. Parabéns. Que não sei o quê. Gente, isso é muito importante pra mim. E vocês falarem o quanto gostam de mim também. Me incentiva cada vez mais pra continuar por vocês. Não pelas aquelas pessoas que não estão nem aí, entendeu? Eu continuo por vocês. Por vocês que me acompanham, que me assistem, que gostam da minha pessoa e dos vídeos também. Então, isso é muito importante pra mim. Por isso que eu continuo aqui com os vídeos. E eu queria agradecer também dos Simmerzinhos que eu vi nos comentários do vídeo da Maggie. Elas estavam falando... Elas estavam me ajudando a atingir os 6 mil Simmerzinhos antes do meu aniversário. Pra quem não sabe, meu aniversário é dia 2 de novembro. Então, muito obrigada a vocês duas que tomaram essa iniciativa. Fiquei muito feliz mesmo de ver o quanto vocês se importam comigo e querem que eu cresça cada vez mais. Não só eu, né? Nós todos iremos crescer juntos. Muito obrigada. Um beijão no coração de cada um de vocês. Eu tô muito feliz mesmo. E nós vamos continuar cada vez melhor aqui nas séries. E vocês também estão me pedindo muito uma série. Que é o desafio das 4 irmãs imortais. Vocês estão me pedindo muito. Nunca vi vocês pedirem tanto uma série desse jeito. E eu tô pensando seriamente em começar, tá bom? Então, vamos ver. Primeiro eu tenho que acabar uma série pra começar outra, né? Senão fica difícil conciliar todas. Já tem muitas séries aqui no canal. Então é isso, meus amores. O que eu queria falar era agradecer muito pelo carinho e apoio de todos vocês. Eu só estou aqui por vocês. E também, claro, por uma dedicação que eu tenho. Mas, muito obrigada. Um beijo pra vocês. Eu amo muito vocês. Vocês são tudo da minha vida. Sério. E agora vamos fazer o casamento, né? Já tá de noite. Olha isso, gente. Ui. Esse beijo romântico, ó. Ah, não. Primeiro eu quero tirar uma foto da Maggie assim. Peraí, quem vai tirar? Vai ser a Vicky. Vicky, vem tirar uma foto da sua mãe. Primeiro, vamos definir o pano de fundo. A água vai ser preto, né? É óbvio. Agora vamos tirar uma foto. Tirar foto de Maggie Murphy. Vamos tirar uma foto da Maggie. Tá bugado aqui. Não é possível porque o evento... Ai, 15 minutos pra acabar. Não. Vamos fazer o casamento. Vamos fazer o casamento. Calma aí. Casamentos. Casar-se com o Mark. Tá bugado ali, gente. Vem, Maggie. Vamos fazer o casamento, senão não vai dar certo. Ai, corre. Gente, tô nervosa. Será que vai dar? Eu não vou conseguir o prêmio. Três minutos, vai acabar. Que loucura. Não. O evento terminou? Não ainda. Vamos lá. Vamos lá que o casamento vai acontecer. Isso aí. Gente, venham aqui. Venham assistir o casamento. Isso. Tá acontecendo. Espero que o evento não acabe no meio. Vamos tirar algumas fotos, né? Eu não vou conseguir cortar a fatia de bolo, porque eu demorei muito. Que loucura. Eu sempre faço casamento rápido, né? Gente, ficou muito lindo isso aqui. Ela tá linda, né? Que maravilhosa. E não acabou o tempo ainda. Vamos tirando as fotos aqui, porque eu sou fotógrafa profissional. Profissional aqui dos meus sims. Isso, gente. Vamos nos casar. Aconteceu o objetivo aqui. Eu acho que eu já vou tirar ouro no objetivo. Vamos ver. E depois a gente pode continuar aqui, né? É um bar e tal. Que linda cerimônia. Que linda cerimônia. Maggie está trocando votos com o Mark. Ui, ui, ui. Ai, que lindos. E eu vou tirar uma foto da Maggie depois. E aí, já acabou? Não sei. Porque a música tá tocando ainda. Agora deu uma travadinha, né? Que deu pra perceber. Mas a musiquinha tá tocando. E aí, jogo? Isso. Nós tiramos ouro, gente. Eu acho. Será que eu consigo pegar uma fatia de bolo? Vou tentar. Vou tentar. Cortar bolo de casamento. Corre, Maggie. Corre. Cuidado de tropeçar no vestido. Né, gente? Tem cuidado. Olha. Alguém usou o banco pra sentar duas pessoas. Muito obrigada, viu? Isso é importante. Ver que o pessoal dá valor ao banco que eu coloco. Tá abraçando a mãe. E os dois tão pensando na Maggie. Ah, mentira. Que você tá feliz, sua falsa. Você só tá assim porque eu acho que seu filho tava aqui. Gente, não acredita nela não, tá? Ela não é uma pessoa boa. Cadê você, Mark? Onde você tá indo, Maggie? Que loucura. Tá de noite aqui, gente. Isso anoiteceu. É muito legal fazer de noite por causa das luzes, né? Ali da cabine de DJ. E as luzes de festa que eu coloquei. Então fica legal por isso. Por isso que eu queria fazer um casamento mais tarde. Nossa, pra que vir num lugar escondido pra comer o bolo? Então tá, né? Agora ela vai comer tudo sozinha. Tá vendo? Que dica! Vamos pra lá. Depois eu vou tirar uma foto dela. A Vicky vai tirar uma foto pra gente. E o evento não acabou, gente. Falta 12 minutos, 11 minutos ainda. Que bom que deu tempo. Se eu não tivesse olhado ali, gente... Eu acho que o tempo aumentou porque eu comecei a fazer o casamento, né? Na hora que tava acabando. Acho que por isso que demorou mais tempo, né? Eu acho. Vamos ver. Oxi, tá bugado, né? Vocês viram? Tá bugadão esse tempo. 55 de novo. Mas não tem problema. Pelo menos bugou e deu tempo de fazer o casamento. Agora eu tenho que tirar foto da Maggie. Que está maravilhosa. Eu tenho que tirar uma foto com ele também. Porque como vocês sabem, eu faço coleção de fotos dos maris mortos. Dos falecidos de Maggie. Ah, eu tenho que ir tomar a poção, gente. Falta 3 dias pra Maggie ficar velhinha. E eu comprei a poção da juventude, né? No episódio passado. Eu preciso deixá-la tomar. Eu vou colocar aqui pra ela tirar foto de... Que eu vou tirar uma foto do Mark. Cadê? Mark Live. Não! Não, nem te conheço. Vou ficar tirando foto sua. Pra quê? Tirar foto de... Cadê? Mark. E depois eu vou tirar uma foto com ele. Vai, Maggie. Já terminou de comer. Vamos lá tirar foto. Vamos tirar... Ah, agora sim tá acabando. Tá vendo? Mas foram duas horas? Eu, hein? Que jogo louco. Ah, não. Ele tá no banheiro? É, ele... O Steve também tá no banheiro. É, ele tá usando o banheiro. Então, vamos esperar. Que eu tenho que tirar uma foto com ele. E eu esqueci de publicar os livros, gente. Tá tudo aqui, ó. Tenho que publicar. Eu ganhei 4 mil simônios nos livros. É... Nos meus direitos autorais de livros, né? Então, eu tenho que publicar todos esses. Eu vou publicar nesse episódio mesmo. Vou até deixar aqui na parte do inventário, senão eu vou esquecer. Maggie, espera que nós vamos tirar foto com o Mark. Eu coloquei pia, porque os Sims gostam de eu lavar a mão, né? Eles são limpinhos, gente. Claro, são todos limpinhos. Faltar uma hora aqui no jogo, que passa voando, né? Vem, Mark. Vem pra cá. Isso. Sai desse banheiro, pessoa. Vou deixar ele vir pra esse ambiente pra ficar mais bonito quando for tirar foto, né? Tirar foto de... Cadê o Mark? Mark. Vamos tirar foto do Mark. Gente, hoje é noite dos alienígenas aqui no bar. No bar, né? Eu coloquei como bar, porque senão eu não ia conseguir usar esse lote. Poxa vida, Maggie. Vamos tirar uma foto, né? Tirar foto de... Cadê Mark? Tá difícil. Ela não tá querendo tirar foto, nem ele tá querendo. Eu acho que agora vai, né? Vira pra mim, pelo amor, né? Nossa, e essa foto? Tá bom. Uma. Duas. Gente, o ambiente ficou muito legal pra foto. E agora vamos tirar uma foto com ele. Tirar foto com... Mark. Gente, ainda mais que ela tá linda desse jeito, né? Precisa tirar foto mesmo. Ali! E aí? Oh! Nossa, olha, agora dá pra ver melhor o rosto dela. Ela tá maravilhosamente linda. Eu vou tirar uma. Duas. Vou colocar pra Vicky tirar foto dela com essa câmera e depois lá no estúdio. Deixa eu passar pra Vicky. Vicky, filha, vamos tirar uma foto de sua mãe. Tirar foto de... Maggie. A amizade das duas não tá muito forte, né? Precisa prevalecer aí e aumentar a amizade delas. É que a Vicky é maligna. Ela responde muito a Maggie. Então a amizade delas vai caindo, né? Ela trata todo mundo mal, gente. Até... Até o Steve. Gente, e essa cara de poderosa. Olha isso. Não, eu tenho que tirar uma foto do rosto dela. Porque tá muito tipo, olha, eu posso tudo. E pode mesmo. Uma cimardinha falou pra mim fazer uma flor. A flor da morte. Mas eu preciso ter o nível 7 de jardinagem. Eu tô no nível 4, porque eu dei uma olhada, né? Vamos tirar uma. Duas. Eu tô no nível 4 ainda. Então eu não sei. Eu vou ver. Se eu conseguir, eu tiro. Eu tiro, ó. Se eu conseguir, eu faço a flor da morte, tá? Vamos ver se eu consigo. Vamos... Agora vamos tirar a foto de... Vou tirar a foto da Maggie. Não sei se vai aparecer ali no estúdio. Porque tá escura. Ela tá de vestido preto. Não sei. Vamos ver se vai aparecer. Nossa. Nossa, é muito, muito da hora. Olha. É uma foto bem misteriosa, né? Uma, duas. Gente, eu adoro tirar foto dos meus sims. Acho que vocês já perceberam, né? Mas também é muito legal ficar tirando foto, porque depois eu posso publicar lá no Instagram, pra vocês ficarem vendo. E pra quem não sabe, eu tenho Instagram, assim, Instagram do canal. Tem o fanpage também do canal e o Facebook do canal. E eu pretendo, meus amores, criar um grupo. Então, assim que eu criar um grupo no Facebook, vai ser um grupo fechado. Aí vocês vão... Me mandam o convite, eu vou aceitar. Aí vocês vão ver as regras, né? Porque tudo tem que ter regra, né? Senão, é uma bagunça. Então, aí vocês veem a regra. E lá nós vamos trocar informações sobre os jogos, sobre o T-Sins, né? Sobre os CPs, essas coisas, essas dúvidas. Um vai poder responder o outro, então vai ser bem legal. E quando eu tiver dúvida ou quiser fazer alguma coisa e preciso de ideias antecipadas, lá vai ser o maior público que eu vou conseguir atingir, né? Mais pessoas vão conseguir ver as minhas ideias e vai poder dar as sugestões, as opiniões, né? O que eu posso fazer e tals. Então, vai ser muito legal pra gente se comunicar, né? Vai ser um jeito muito bom. E como A Viúva Negra é a série que eu tenho mais visualizações, então é aqui mesmo que eu tenho que falar pra vocês sobre o grupo Pretendo Criar. Assim que eu criar, eu vou deixar o link na descrição, tá bom? Então, eu quero saber a opinião de vocês. Eu já perguntei em um vídeo e a maioria gostou. Então, eu tô perguntando de novo e vou tirar mais uma foto. Tirar foto de... Porque eu não gostei daquela pose que ela fez. Então, vamos tirar outra. Ah, essa sim! Uma, duas. Nossa, gente, ela arrasa, né? Vou tirar uma foto assim. Uma, duas. Caramba! Depois eu publico pra vocês lá no Instagram. Vai ser bem legal. E vou tirar uma dessa de corpo inteiro. O ruim... É que... Aparecem as luzes do lado, né? Não devia aparecer. Uma... Isso! Pronto! Já tiramos todas as fotos da Maggie. Algumas saíram borradas aqui, mas só que essas são antigas. E tem as novas que estão aqui. Depois eu vejo. Recém-casados! Agora... Ai, gente! Eu esqueci de tirar a Hillary da casa dele. E agora? Eu esqueci completamente. Ah, eu vou trazê-la pra minha casa e ela vai se mudar, tá bom? Eu vou trazê-la pra minha casa e depois eu mudo, tiro ela da minha casa e coloco ela em outro lugar, tá bom? Eu vou fazer isso... É... Eu vou mover todo mundo pra minha casa só pra não ficar com dinheiro. Porque, como vocês sabem, ele deixou tudo pra Maggie. Nada pra Hillary e pro filho. Então é tudo pra Maggie. Inclusive a casa. Então eu quero dinheiro. Então depois que eu colocar ela em casa, eu vou tirar ela e o filho dela e colocar em outra casa, tá bom? Uma siriezinha falou pra deixar o filho morando com a gente. Mas eu não vou deixar, tá? Porque a Maggie não é babá. Ela vai se sentir como babá, entendeu? Então ela não quer isso. Então não vamos deixar o menininho morando com a gente. Vou aceitar aqui. Pronto, meus amores. Aqui eu vou deixar todo mundo morando comigo. Aí depois eu vou lá no gerenciador de famílias. Que é aqui no canto que aparece. E vou tirar a Hillary e o menininho da minha casa, tá? Eles não vão ficar morando comigo. E eu vou colocar pra vender todos os móveis do lote. Nós vamos ficar riquecemos. Vamos aceitar. Então, meus amores. Agora eu faço o seguinte. Eu venho aqui, gerenciamento de famílias barra grupos. Aí eu clico aqui que é a família da Maggie, né? Estamos com 799 mil simoleons, tá? Quase 800 mil, mas logo menos a gente já chega nesse valor. E a gente coloca aqui, transferir sims entre famílias barra grupos. Aí eu coloco aqui... Pra quem não sabe fazer isso, né? Já é um jeito de ensinar vocês também. Aí aqui eu coloco em criar nova família barra grupo. Aí eu coloco a Hillary e o filho dela. Não sei se esse dinheiro eles vão tirar de mim. Depois eu vou ver. E vou aceitar. Depois que eu aceito aqui, a família dela já tá criada. Que provavelmente é essa daqui, ó. Não tirou dinheiro nenhum de mim. Se eu colocasse pra ela se mudar, provavelmente iam tirar uma graninha, né? Então, fazendo assim, não tiraram. Aí depois eu coloco ela aqui pra jogar, tá? Eu vou colocá-la em outro lote, em outra casa, por aí nos mundos. E aí a gente já volta com o jogo, tá? Então, eu já volto. Chegamos em casa e a primeira coisa que eu vou fazer é publicar todos esses livros que eu tenho aqui. Vender pra editora, Filha do Mal. Eu não sei se Filha do Mal é um best-seller, mas não tem problema. Eu vou vender pra editora mesmo. Senão eu vou ter que esperar até chegar o... Deixa eu ver. É excelente? Excelente, não. Não é best-seller. Mas tem alguns best-sellers aqui. Vender pra editora, Não me arrependo. O Não me arrependo é excelente. Deixa eu ver. Vender. Vida de uma assassina, que é normal. Deixa eu ver. Meu presente me condena, que também é normal. Vender pra editora, 10 vezes noiva, que foi um best-seller. Bem legal, né, gente? Mente Homicida foi excelente. Mortes que viraram uma série, que foi um best-seller. Deixa eu ver. A Vingança, outro best-seller. Ela ficou até feliz. Vocês viram, né? O livro da vida, que é um best-seller só, que eu não vou vender. E você já está acostumada, né, Dona Morte? Que é um livro excelente. Agora, eu vou colocar pra ela... Ela tem que fazer um oba-oba, né? A noite de nupces dela. Então, eu vou deixar. E no próximo episódio, eu vou colocar pra Maggie escrever outro livro da vida. Deixa eu colocar aqui. Vamos... Ei, acorda. Não, peraí. Vamos acordar ele. Apesar que vai ser ruim, né? Deixa eu colocar aqui, então, pra ela dormir um pouco. Eu vou escrever outro best-seller, tá? É um outro best-seller. Eu vou escrever outro livro da vida pra capturar a saga épica do Mark, tá? Não me deixem esquecer. Pelo amor de Deus. Porque daí eu capturo a saga épica dele. Então, tem que ser antes do Sim morrer. E eu tenho que escrever outro livro, porque aquele eu já usei pra pegar a saga de outra pessoa. Que eu nem sabia quem era. Nem sabia o que eu tava fazendo. Mas eu peguei a saga épica de alguém aí, desconhecido. E aqui está o Noah. Né, bebê? Vem aqui. Vamos falar com o seu filho, Vicky. Vem conversar. Balançar. Ele é neto legítimo mesmo do Mark e da Maggie, gente. Porque o Steve é filho dele, né? Deixa eu ver se eles ficaram como meio irmãos. Peraí, deixa eu ver. Porque falaram, né? Ahn, esposa. Não sei, gente. Eu acho que não. Acho que não ficou como meio irmão. Porque alguns de vocês me disseram. Ah, Izzy, eles vão ficar como meio irmãos. Marido, alma, gêmeas. E a carreira dele do lar. Tá vendo ali? Não sei se apareceu da Vicky, isso. A carreira é desconhecida. Então tá. Mas, gente, falaram. Mas não tem problema. Pelo menos a Vicky já está casada e já está feliz. Né? Era isso que eu queria. Eu vou deixar ela comer. E vocês falaram pra tirar pelo menos só uma cama mesmo. Pra colocar o bercinho do bebê. Porque tá muito fofo esse quarto aí. Fiquei com dó de tirar a cama. Então eu vou remover aqui. Ou não. Eu vou deixar assim mesmo. Porque por enquanto, tá? Porque não tá atrapalhando em nada. Eu consigo pegar o bebê e tal. Então, por enquanto, não. Maggie, você já tá melhor? Coloquei pra ela dormir. Ela vem e me tira um cochilo. Né? Vou colocar aqui. Oba, oba. O Mark Levick. Corre lá, Maggie. Corre. Vai, Maggie. Vai, vai, vai. Vai. Corre, menina. Cadê o Mark? Vamos lá. E deixa eu ver o que o Steve tá fazendo, Steve. E ele quer... Brincar com. Achei que a planta vaca tava com o bolo de fora. Deixa eu colocar aqui pra ele trocar a fralda suja do bebê e dar uma madeira. Enquanto a Maggie vai pro Azure pra fazer oba, oba com o Mark, né? Pra fazer... Ter a noite, que no caso é dia de luces. Aí no próximo episódio a gente já faz o livro da vida. E vai ser a morte dele, né? Vocês sabem que ele vai morrer de uma coisa trágica, né? Na sauna. Vamos usar a sauna para matar o Mark Levick. Eu acho que vai ser uma das piores mortes. Porque tirando a do fogo, né? Que foi o Serge, mas ele mereceu, né? Ele mereceu. Ai, vamos esperar. O expediente de Mark começa... Não sei que horas aí. Daqui uma hora. Mas só que eu vou ter que tirar ele do trabalho. Ele não vai. Na verdade, é como se ele fosse perder o emprego. Eu não vou deixar ele ir. Eu não vou tirar ele do emprego. Só não vou deixar ele ficar indo. Ui, ui, ui. Gente, olha o tanto de pedrinha que tem aqui do lado da minha casa. Pena que eu não tô pobre, né? Mas eu posso juntar pra pegar mais algum dinheirinho e tals. Olha, gente. Voou plumas. Isso eu nunca tinha percebido. Nunca percebi. Isso agora. Que estranho. Voava pluma mesmo? Ou eu tô louca? Não sei, gente. Eu nunca tinha reparado. Só tinha reparado nos coraçõezinhos. Mas então é isso, meus amores. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que estejam me acompanhando nessa série e em todas as outras. E até o próximo vídeo. Até amanhã. Tchau.